Música Fala aí rapaziada, beleza? Mais um vídeo pra vocês de GTA V Online Trazendo aí galera o novo método Solo Que você está passando a tonagem moded do seu bandido Para um outro carro rapaziada Exatamente isso, tá bom? Após vários hotfix aí Né galera? As coisas estão ficando mais críticas, beleza? Mas temos aí sempre uma opção pra poder fazer Mesmo que ela é um pouco mais demorada Mas sim, ainda você continua criando seus carros Tá certo? Então eu vou passar a tonagem desse bandido meu Moded pra um outro carro Tá certo? Pra você que não tem o bandido moded Eu vou repostar o vídeo que eu fiz no dia desse aqui Tá certo galera? Tá funcionando Rapaziada já me disse aí Tem muitos canais repostando, tá bom? E eu passei a tonagem daquele Trax lá Tá vendo aquele Trax lá? Tem um Trax lá Eu passei a tonagem daquele carro pra esse bandido aqui Então é muito importante que você que gosta de carros moded Faça Porque vai chegar uma hora que vai cair os grits tudo aí Tá certo? Vai ser corrigido E aí sempre fica o do bandido aí ainda pra fazer E se você tem um bandido moded Você continua fazendo seus carros moded Tá certo? Então eu vou postar ainda hoje Eu vou repostar ainda hoje o vídeo Tá bom? Que eu gravei fazendo Passando a tonagem desse Trax aqui Pro bandido lá Tá certo? Então pra fazer esse vídeo aqui galera A gente vai precisar da oficina Tá certo? Eu não nasci no bunker Deixei minha localização em última Deixei minha restauração em última localização Você precisa ter um carro Tá bom? Simples aqui que você queira jogar a tonagem Tá certo? Eu tenho esse Karen Sultan clássico aqui E eu vou mostrar que tem uma faixa Essa motinha aqui Ela compra no site da San Andreas Tá bom galera? Ela vende lá por 5 mil dólares 5 mil GTAs 5 mil reais Muito baratinho aí Faz uns bangs aí Uns glitzinhos na conta né? Segue o canal do Hermano Então tem dinheiro pra caramba aí Tá certo? Então galera A parada é o seguinte Você precisa passar numa lojinha de conveniência Tá bom? Precisa ter o mecânico também Tá bom galera? O mecânico pra poder acessar aqui Jogar a moto aqui Se não Se você não tiver o mecânico Vai falar lá que você não tem mecânico e tal Então vai no site da arena E compre um mecânico Pra você poder acessar a moto Até aqui onde a minha está Tá certo? Vamos se posicionar aqui Aqui Vamos vir em inventário Lanche Vamos vir aqui A E-Cola Você passa numa lojinha Lá antes de vir pra arena Passa numa lojinha de conveniência Lá que tem o japonesinho Lá e tal Compre tudo lá Arrebenta lá Mas o que a gente vai usar É a E-Cola E a Busy Wise Eu gosto de jogar sempre duas Tá bom galera? Pra ela cair logo de uma vez Joga uma garrafinha de Ela A garrafa fica deitada Aí não Não, não, não Pera aí Aqui é o seguinte galera Vamos colocar uma ação aqui Estilo Essa ação aqui não anda Certo? Então vamos vir aqui Estilo Ação Tá bom? E vamos Aqui ó Continência Pode ser a continência Tá bom? A gente encosta aqui ó Segura os analógicos pra baixo Aí o personagem vai fazer Ação E vai ficar andando E aí é a moto Começa a se empurrar lá Tá vendo? Ela começa a se empurrar E quando ela bater na latinha Na garrafa lá Ela cai Não é toda vez Tá bom galera? Ela cai Mas ela cai Tá certo? Aí você tem que ficar aí Tentando Aí você joga pra lá Ela mesmo já caiu Aí você passou Não caiu Volta A moto Vai Assim você vai fazendo o processo Aí Joga aí Se você quiser jogar mais Se tiver algum tipo de dificuldade Não tem problema não Aí cola A BusyWise Ela bate Baratinha Você consegue comprar mais lá Tá bom? Então aqui Com a moto Passando a faixa Lá pro depósito A gente Passou Agora levanta Tá bom galera? Levanta E a parada é o seguinte É... Na verdade Não precisava levantar Mas tudo bem Então aqui galera A parada é o seguinte Vamos entrar com o caminhãozão Tá bom? Eu falei que tem que ter esse caminhão aqui galera? Eu acho que eu não falei né? Precisa ter esse caminhão aqui Tá bom? É necessário ter esse caminhão Esse caminhão vende aqui Ela é do site da Arena War Tá certo galera? Ela é do site aqui ó Vem aqui na Arena War Comprar veículos Aí tem aí ó Tem o Apocalipse Tem o Babilônia aqui O Babilônia não O Braço E o Babilônia aqui Tá certo? Então vamos dar uma setinha Pra direita Porque a gente deixou a moto Na posição certa Aí tem como É... Entrar com o caminhão Com a moto ali A gente levanta a moto Para ela mais pra dentro do depósito Tá certo? E aí A gente sai do veículo Tá bom? Sai dele A motinha Com certeza ela vai ser jogada Aqui pra dentro Mas ela tem que vir Quando a gente põe a primeira vez Ela fica aqui E quando a gente vem com o caminhão Ela tem que passar e vir pra cá Tá certo? Porque aí a gente vem nela aqui ó E dá uma setinha pra esquerda Pra retornar Para Depósito Depósito é onde fica as vagas Aqui ela fica bugada Aqui na vaga do caminhão Mas depois ela volta ao normal Agora eu entro No carro que eu quero deixar moda Que é o O meu Karen Sultan Classic Que é um carro muito Bonito mesmo Eu achei ele muito bacana Esse carro aqui Tá certo? O que que vai acontecer aqui galera? O carro vai bugar Ele vai ficar debaixo Do caminhão Quando eu aparecer debaixo Eu já clico pra sair do veículo Pessoal Então aqui ó A parada é o seguinte O caminhão Ele faz a função De travar o acesso ao carro Da gente entrar normal A gente Tem que acontecer isso ó O carro ficar debaixo E a gente teleportar Pra dentro dele Tá bom? Ó Qualquer posição que eu ficar aqui ó Parece que tá Dando teleporte Vamos ver desse lado aqui Ó Olha lá Teleportou pra dentro do carro Ótimo A gente vem aqui no bandito Dá uma seta pra direita Sai Só isso Dá uma seta pra direita No bandito Sai Encosta aqui Deixa eu ver se tá teleportando Tá ótimo Vamos lá Tá teleportando Certo? Então galera A parada é o seguinte Liguem Vem aqui nos seus contatos Liguem Ou no Simon Tá certo? Solicita um serviço No Martin Solicita um serviço Tá bom? Ou no Gerald Bom No Geraldo Gerald Certo aqui ó Tá? Pra solicitar um serviço É E dá uma olhada Aí vai vir pra cá ó Lista de serviço Quando você solicitar Vai vir pra cá Eu já tenho o do Gerald Que veio da sessão Então vou usar ele mesmo Clico aqui Uma vez Deixa aqui ó Aqui ó Cliquei uma vez E agora tô um clique Pra aceitar Eu seguro Start Ou Options Se tiver no PS4 Solto Outras Na mente assim ó Um E clico no convite Solto um E clico no convite Vamos lá Um Deu certo Ó lá Viu? Eu escutei o barulho do Do clique do convite E abri o menu de pause Tá certo galera? Então primeiro você solta O Options Ou Start Né? Se tiver no PS4 É Options Se tiver no Xbox E clica no convite Aí vai aparecer Esse menu aqui ó E você vai escutar O barulho do clique Aí deu certo Tá bom? Vai vir em GTA Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Vai vir aqui em Missões Um serviço titânico Tá? E a parada é o seguinte A gente vai vir pro lobby Do serviço titânico Quando a gente sair A gente vai ter segundos Pra clicar Y e seta pra esquerda No Xbox Quem for do PS4 Triângulo e seta pra esquerda Por quê? Porque a gente vai ser puxado Pro serviço do Gerald Tá certo? Então a gente tem que ser rapidão Então vamos lá Sair Aparecer e seta pra esquerda Entro no carro e seta pra esquerda Olha lá Não deu certo Demorou É... Puxou muito rápido Não tem problema Tá certo? Não tem problema Tá bom? Então a gente faz de novo Tá? Vamos fazer de novo aqui ó Mesmo esquema O barulho do convite Não foi Já foi Isso Criado pela Rockstar Missões Um serviço titânico Sai do serviço Clica pra entrar no carro e seta pra esquerda Abra rápido Olha lá O seta pra esquerda Não consegui ainda Não me puxou Né? Não deu tempo de eu apertar a seta pra esquerda Tá certo? Então a parada é o seguinte É continuar tentando Certo? Continuar tentando Vamos de novo Olha lá Certo? Tem que aparecer no serviço Eu já vou sair Tá bom galera? Se ficar muito tempo lá no serviço Pelo menos pra mim Parece que não dá muito certo não Tá bom? Então assim que eu aparecer no serviço Eu já saio Clico pra entrar no carro e seta pra esquerda Tá? Quem for do Xbox é Y Quem for do PS4 é Triângulo Pra entrar no carro Já sabe disso Tá aí Ó Aê Agora foi rapidinho Vocês viram? Não demorei no lobby Para mim é assim né? Não demorar no lobby dá certo Se ficar enrolando muito lá no lobby lá Não vai Tá bom? E aqui galera Já era Beleza? Já era Tá bom? Agora eu dou um clique aqui Seta pra direita Tá certo? Clico Agora eu venho pra oficina Passo um Uma modificação nesse veículo Beleza? Puxa vida Que esse carro Sai daí de baixo Pra nós te ver filho Sai daí Ai força Força filho Não sei se ele consegue sair daqui de baixo Mostrar pra você Rebaixamento desse carro Eu ia sofrer aqui Pera aí galera Deixa eu Tirar esse caminhão daqui Pessoal A parada é o seguinte A gente precisa A gente precisa Fazer uma modificação nesse carro Que acabou de pegar o mod O RC bandito Por quê? Porque ele não tá salvo ainda Se eu mudar ele de lugar Ou desligar Se eu desligar o jogo Ou sair até mesmo Aqui de dentro da arena Aquele cara em sultão Que eu deixei ele mod Agora Ele perde todo o mod dele Que é o mod Do meu bandito Tá certo? Então é necessário Que você faça uma alteração No veículo Tá bom? Faça uma alteração no veículo A gente faz qualquer alteração Eu vou Pra mais topzera desse carro Que é a suspensão Já meto essa última aqui Olha que da hora Rodas retas Rodas retas Perna do Chaves Carregando garrafa Rodas retas Perna do Chaves Carregando garrafa Tá certo? Eu acho essa muito top Tá bom? Já fiz uma alteração Já era Tá bom galera? Aí pra fazer o método É assim Tá certo? É totalmente desse jeito aí É desse jeito que eu mostrei Mas aí você No caso eu tirei o caminhão dali Porque eu quero mostrar o carro Vocês não Só entrem no veículo Embaixo do caminhão Façam alteração Tira ele E coloca outro E aí Entra Vai no bandito ali Clica pra direita E volta Entra no carro E faz os esquemas Beleza? Espero que vocês tenham gostado Arrebenta no botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo Apaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau